Nós queremos tentar refletir com vocês a respeito do tema o resgate da educação na reforma protestante, levando em conta o que vamos chamar do enfoque bíblico. É muito importante considerar aí, essa foto tirada aí em frente à catedral lá de Wittenberg, onde estão as 95 teses na Alemanha, é importante a gente considerar o ambiente em que a reforma acontece. A reforma protestante não é um movimento que acontece num cenário particular e não tem necessariamente uma relação tão direta entre os diversos movimentos. Nós temos muitas vezes na nossa educação secular uma leitura meramente sociológica e econômica da reforma, desprezando aspectos em que envolvem, envolvendo questão de cosmovisão e perspectiva teológica, como se isso fosse um elemento irrelevante. Mas desde os primeiros movimentos pré-reformados, que envolvem, por exemplo, os valdenses no norte da Itália, por volta do século XII e XIII, como aquilo que já acontecia na Inglaterra, em Oxford, com gente como William Tyndale, antes da reforma e que influenciou, por exemplo, Jan Hus, na Boêmia, atual República Tcheca, havia todo um questionamento que levava em consideração o fato de que estavam, no ambiente europeu, cansados de um escolasticismo aristotélico, havia toda uma série de dificuldades de ordem socioeconômica no ambiente europeu e, claro, havia um comportamento, uma postura do ambiente religioso medieval que levantava uma série de questões e dificuldades. Tanto é que o ambiente europeu, em vários aspectos, se encontrava em desvantagem durante boa parte da Idade Média, no quesito educação, quando comparado, por exemplo, com certos ambientes do mundo islâmico da época. Então, a reforma vai surgir nesse cenário e nós conhecemos muito bem os reformadores que merecem destaque na história, especialmente Lutero, Calvino, Zwinglio, e também a chamada reforma radical anabatista, com menos imuns e outros, e aquilo que acontece no ambiente anglicano, que tem lá suas controvérsias, mas que faz parte de um cenário maior. Nesse contexto, os reformados vão ter uma relação de ruptura com o catolicismo romano da época. E é interessante, o que a gente quer considerar na nossa reflexão nesta manhã é que nós estamos pensando num movimento que muda a face da Europa e, geralmente, a gente tem uma leitura dos elementos principalmente sociais e econômicos e políticos que possibilitaram a reforma. Mas a nossa proposta hoje é tentar ver como as referências teológicas e bíblicas da reforma são, por si só, um elemento que direciona qualquer comunidade, qualquer povo, qualquer nação na direção de uma educação adequada. Interessante que, alguns anos atrás, muita gente fazia referência ao fato de que muitas coisas que estão na Bíblia, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, não poderiam ser muito antigas, porque os judeus, os hebreus, no tempo antigo, necessariamente seriam ignorantes. Portanto, os textos teriam que ter sido elaborados de maneira tardia. Essa ideia tem cada vez mais sido deixada de lado, não só porque ela não faz sentido com a percepção da referência histórica que a gente encontra na tradição hebraica, preciso de uma ajuda urgente aqui, porque o computador diz que está sem energia e, logo, ele precisará de uma oração forte aqui, precisará de uma reforma especial. Se alguém puder nos socorrer, diz que temos 7% de bateria e que Deus nos abençoe na nossa empreitada aqui. A assessoria técnica deve nos socorrer em breve. Diante desse fato, por exemplo, não faz tanto tempo, a arqueologia desenterrou um objeto interessantíssimo chamado abecedário de Terzait, uma descoberta relativamente recente, coisa de uns 10 anos atrás, e esse abecedário vai mostrar uma espécie de exercício de escrita que existia no Israel antigo, uma coisa aí de pelo menos uns 35, 34 séculos atrás. Diante desse cenário, nós vamos descobrir, portanto, como a maneira de descrever a realidade do pensamento bíblico claramente nos traz uma educação na direção em que o ser humano deve ter. O que acontece? O catolicismo medieval representava uma maneira de pensar que tinha agregado uma série de elementos culturais do antigo mundo europeu, uma forte influência de pensadores gregos, talvez nem sempre do melhor que poderiam oferecer, especialmente uma visão da realidade muito platônica e aristotélica, e com todas as decorrências de ordem política e também filosófica, criou um sistema que, de certa forma, inibiu qualquer caminhada promissora no campo civilizatório e educacional, em grande parte no ambiente europeu. Isso está ligado com pressupostos teológicos, com perspectivas que envolvem a visão da fé. Então, a ideia, que não sei se todo mundo já entendeu muito bem, é que a igreja está acima da Bíblia. A Bíblia é um livro bom? É bom porque a igreja afirma que é bom. E como a igreja afirma que é bom, a igreja é a autoridade, é a referência máxima, a famosa frase latina, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Então, o comportamento do catolicismo, historicamente, colocava a realidade nessa direção. A visão protestante ou evangélica vai virar isso, dizendo que a igreja é boa, dependendo do que a Bíblia vai dizer sobre ela. E não a Bíblia é boa, dependendo do que a igreja diz sobre ela. A autoridade, portanto, está na Escritura e não na igreja. Por isso que, por exemplo, os livros apócrifos ou deuterocanônicos são referendados de maneira definitiva no Conselho de Trento, exatamente com a ideia de que a igreja tem a autoridade de mexer no texto quando quiser e definir a sua autoridade. Então, tira, põe, deixa ficar e assim por diante, a coisa caminha nessa direção. O problema da autoridade da igreja não é só um conceito teológico, é um conceito também que se discute historicamente, é um problema. Já que o catolicismo desenvolveu uma ideia que a revelação não parou, prossegue dentro da igreja, por isso que a palavra de um concílio do Papa, junto com os cardeais, tem autoridade tanto quanto da Escritura, a pergunta é por que a igreja muda, por que ela muda a sua perspectiva e até mesmo afirma que a maneira de entender, por exemplo, judeus e protestantes no passado não é o que reflete o pensamento da igreja hoje. Por isso, a história católica acaba questionando esse tipo de autoridade. Os protestantes estavam preocupados com isso. A ideia de que a palavra papal, aquele que seria o representante moro, já que supostamente a verdade está na instituição, a sua palavra é inquestionável. Se eu tenho alguém ou uma instituição cuja referência é inquestionável, é claro que, desde Galileu, muita gente vai ter receio de perguntar se a outra alternativa deve ser considerada. Além disso, a maneira de se relacionar com Deus, ela entra no cenário de maneira muito significativa. Por quê? Porque não só se depende da única igreja, mas depende dos mecanismos, quase em sintonia com o pensamento gnóstico que existia no catolicismo, de modo que a salvação em Cristo e a suficiência de Cristo acabam sendo divididos e fragmentados com uma série de rituais, de elementos, e isso tem uma decorrência para o jeito de organizar a sociedade, tem uma decorrência para a maneira de pensar educação e toda a organização do jeito de ser da sociedade. Junto com esse pensamento, o controvérsio envolvia adoração, veneração de Maria, adoração, veneração de santos, de imagens onde, de fato, existe uma pulverização soteriológica nesse jeito de pensar. E esse raciocínio é apoiado com a ideia sacramental, que já que a igreja detém não só a verdade, mas o caminho adequado em relação a Deus, os rituais carregados de graça dentro da igreja, que segundo a teologia católica se chamava de ex operato, funcionam por si mesmos, seriam capazes de trazer graça para as pessoas e levá-las na direção que Deus desejava. Tudo isso parecia muito estranho para a gente, como Wycliffe, para John Hughes, para Lutero, para Calvino, para muitos que resolveram dizer esse caminho não tem boa direção. Assim, a reforma se define na direção de diversas tradições, começando efetivamente, de maneira bem-sucedida, com as reformas que acontecem no século XVI, com Lutero, com um papel importantíssimo de Melanchthon na área de educação. Ele talvez vai ser a referência principal nesse momento. A tradição franco-suíça que vai ter aí a partir da reforma chamada calvinista e, ao mesmo tempo, a suíça-alemã com o Zwinglio, que tem uma certa sintonia com o pensamento calvinista e, depois, as reformas mais radicais dos irmãos suíços, que dão origem aos chamados anabatistas. E, finalmente, nós temos aí, mais tarde, a reforma anglicana que a gente já mencionou. É interessante a gente olhar o cenário europeu impressionante quando a gente observa a dimensão em que a realidade da reforma vai acontecer. Todos esses pontos mais verdinhos aí são os famosos o guenotes, que tem um impacto impressionante na França. Toda a área mais alaranjada é a vitória definitiva do protestantismo. E é interessante, além da reforma, produzir toda uma caminhada significativa em relação à educação, ela provoca, na reação que está marcada aqui do movimento especialmente jesuíta, a companhia de Inácio de Loyola, uma direção um pouco diferente do catolicismo que, a partir daí, começa a se preocupar mais intensamente com educação. Se a gente puder pensar em reforma no seu sentido talvez mais emblemático, é muito interessante observar essa estátua de Lutero que está em Wittenberg e que reproduz um pouco de uma pintura interna que está na catedral. A pintura é interessante porque ela mostra um indivíduo pequeno, assustado, dominado por um ambiente medieval onde ele tem receio de ler o mundo e participar do mundo. E do lado aparece uma figura que é exatamente baseada nessa estátua que mostra o valor e a importância de Lutero. Ou seja, o indivíduo com a Bíblia na mão está livre e conquista o mundo. e ele tem condição de não viver mais amedrontado por um ambiente de uma série de elementos místicos que não faziam sentido e agora passa a ter uma postura completamente diferente em relação à realidade. Eu não quero gastar muito tempo aqui, mas eu vou deixar esse material para ficar aí como possibilidade de resumo o importante é destacar um pouquinho da realidade da vida desses reformadores e como é que isso também conduz ao universo de educação. Lutero nasce em Eisleben e vinha de uma família muito rigorosa e que era gente na verdade de classe simples, mas ele se torna alguém especialmente qualificado por tão cedo caminhar muito bem na sua própria educação e formação. Ele estudou pertinho da linha Erfurt na faculdade, na verdade estudou direito inicialmente, depois teve uma experiência espiritual muito significativa na sua vida, onde ele estava muito amedrontado, então fez compromissos na direção de uma dedicação espiritual maior, se tornou o monge agostiniano em 1505 e passou a ser um pensador teólogo filósofo a partir de uma visão chamada mais nominalista contra uma visão escolástica da época. Fica decepcionado com Roma da época, porque, por razões muito claras, isso era um consenso que até a própria tradição católica reforça essa situação nos dias de hoje, que a época era muito complicada, e aí vai conseguir seu doutorado em Wittenberg e passa, e aí que vem o grande negócio, a gente tem que observar muito isso, aqui está uma grande mente, um estudioso que menos de 30 anos de idade obtém um doutorado no final da Idade Média, mas o impacto na vida de Lutero foi a leitura da Bíblia, a Bíblia é a Palavra de Deus, nós precisamos ler e conhecer a Escritura, porque o poder de transformação vem da Escritura, e portanto Lutero começa a lecionar salmos romanos, gálatas, hebreus, e começa a ter o impacto da Escritura na sua vida, e ele então vai ser atingido tremendamente, ele que era uma alma sofrida nas suas relações éticas e psicológicas, e é impactado com a leitura de Romanos, que muda a sua vida, entra em conflito com Johann Tetzel, com todo o jeito de trabalhar as indulgências na época, e finalmente, corajosamente, Lutero era uma pessoa muito dinâmica, gostava de brigar com todo mundo, se Lutero chegasse aqui, dificilmente alguém ia convidá-lo para ser amigo no Facebook, ele era uma pessoa complicada, mas o seu gênio, quase que indomável, e a sua coragem insuperável, fez com que ele tivesse a possibilidade de ser usado por Deus para fazer algo extraordinário, é emocionante, por exemplo, entrar em Wartburg, do castelo, entrar na sala onde o homem, durante cerca de três meses, traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão da época, realmente impressionante, mas como bom hebraísta, não posso deixar de dizer que o Novo Testamento durou três meses, e o antigo demorou cerca de 12, 13 anos com a ajuda de mais oito especialistas, porque a coisa já fica muito mais complicada, portanto, ele bate de frente nas suas 95 teses, escreve diversas obras, enfrenta o maior imperador do mundo, o imperador Carlos V, que não só representava aí o que sobrou desse grande Império Romano Germânico medieval, como o reino de Espanha com as suas colônias no mundo, o homem dizia que se dizia que o sol nunca se punham sobre as terras onde reinava Carlos V, e o Lutero foi bater boca com ele assim de boa, tranquilamente, sem nenhum receio, e disse para ele, é o seguinte, a não ser que a escritura me prove que eu estou errado, eu não vou mudar, aqui eu permaneço, hier ist erich, a sua famosa frase em alemão, Lutero realmente impressiona. Essa reforma com a sua força vai atingir o mundo independente de Lutero, para ver como os elementos sociais conduziram o Zuínglio, mais ou menos na época próxima, vai iniciar uma reforma um pouco diferente, nós podemos rapidamente ver um certo contraste, a essência era a mesma, havia diferenças hermenêuticas, ênfase na reforma na Suíça, foi mais na soberania absoluta de Deus, a maneira de relacionar a lei, o evangelho, perguntas importantes, quem está em escola de educação cristã, a gente vai ter que lidar com essas coisas de vez em quando e a gente precisa saber onde pisar e lembrar que aquilo que nos une é mais importante do que aquilo que nos distingue. A discussão sobre batismo e ceia, o corpo de Cristo, ele vai assim nessa direção, há quase um pouquinho antes da grande reforma de Calvino, Calvino vai ter um impacto impressionante, na reforma calvinista chegou ao Brasil, na grande invasão francesa do Rio de Janeiro, primeiro culto protestante das Américas, acontece aqui pertinho do aeroporto Santos Dumont, por volta de 1555, com a presença da invasão francesa que pretendia fazer a famosa França Antártica aqui, Calvino, com as institutas, que vai ser a sua grande obra de referência, e que também tem uma história significativa. Vamos observar que esses homens que nós conhecemos como reformadores eram grandes estudiosos, grandes professores, grandes intelectuais e educadores da época. E, portanto, Calvino, que é francês e que estuda na Universidade de Paris, o movimento da universidade já começava, nesse mundo aristotélico, houve uma abertura para o desenvolvimento da razão, ainda que muito controlado no ambiente da igreja, mas isso já tem uma força na direção de romper com o antigo ambiente medieval desde do século XI e XII. Ele, então, se converte e foge de Paris, vai se refugiar na Suíça, publica em Basileia as institutas e vai fundar a famosa Academia de Genebra, que depois vai se tornar uma universidade. Era mestre, administrador, pregador, acolheu os refugiados, especialmente o caso de John Knox, que fugiu da Escócia e foi para a Suíça e escreveu tantas coisas. Uma das coisas impressionantes de Calvino foi tentar numa época sem referência nenhuma. Porque todo mundo que faz pregação, sermão, estuda, é beleza, né? Hoje em dia, inclusive, entra no celular, nem olha direito onde é que está entrando e as muitas bíblias nos fazem delirar. Há tanta coisa disponível que o sujeito não sabe nem onde, o que escolher, o que pegar. Pois é, Calvino não tinha nenhuma referência. Ele tenta, pela primeira vez, fazer uma espécie de trabalho exegético, de pegar o texto bíblico e comentar. Primeira proposta de ler o texto e explicar, tentando chegar na direção da intenção do autor, é uma proposta de Calvino e, por isso, ele deve, seguramente, ser muito bem lembrado. Escreve tantas obras, uma pessoa de muita referência e ele, com o Zwinglo, vão marcar essa grande reforma de inspiração calvinista, cujos desdobramentos chegam, inclusive, ao lugar onde nós estamos nos reunindo hoje. Essa reforma acaba tendo expansão pela Europa mais do que os outros movimentos. Ela vai atingir muito, não só a Suíça, tem um desdobramento na França, infelizmente, a noite de São Bartolomeu vai prejudicar o seu crescimento, vai atingir a Holanda com muita força e as ilhas britânicas, especialmente a Escócia. Essa teologia enfatiza bastante a soberania de Deus, discutiu-se um sistema um pouco mais integrado e completo na época, governo eclesiástico, normas para o culto, política, sociedade, é uma coisa interessante que talvez a realidade brasileira precise aprender com isso. A gente tem uma igreja que é uma igreja muito viva, forte, efervescente, evangelística e missionária, mas uma igreja que tem pouco impacto na transformação dentro da própria sociedade, talvez por uma ideia de que o nosso papel é mais individual e interior. Eu fiquei surpreso visitando, não faz tanto tempo, o Japão. O Japão quase não tem cristãos, meus queridos irmãos. a proporção de cristãos no Japão, incluindo todo mundo, tudo que está envolvido com ou sem colesterol dá um pouquinho mais de 1%, e desse 1%, um pouco mais da metade é protestante e evangélico. Mas com esse número tão reduzido de crentes, o Japão tem 20 universidades cristãs. Uma coisa interessante, nós temos um caminho limitado nessa direção, talvez em função de contornos da nossa própria cultura e da maneira como nós entendemos a nossa relação com a fé. A tradição calvinista vai ter um impacto muito grande, a sua referência maior, a confissão de fé de Westminster e as suas obras que marcaram um movimento que teve talvez o seu impacto mais significativo além da Europa, especialmente nos Estados Unidos da América do Norte. A grande referência histórica, Genebra, que criou um dos países mais impressionantes do mundo. A influência criou aquilo que a gente vê hoje na Suíça. Todos os países onde a reforma atingiu o âmago da construção da identidade do pensamento são os países do mundo com o IDH mais elevado. E isso é herança desse pensamento protestante, ainda que muitos hoje tentem diluir essa realidade. E alguém pode pensar mas isso já é Europa, esse pessoal já era evoluído, não é o caso. O mundo da latinidade era extremamente mais desenvolvido do que o mundo da Europa Central e o mundo da Europa do Norte. Os antigos escandinavos eram tão apavorantes que aí no meio da Idade Média, ainda por volta do ano 900, nas igrejas da Normandia aparecia a famosa frase Ad furia norma norum libera nos domine, livra-nos ó Deus da fúria dos homens do norte. Os ancestrais daqueles que são os alemães, os holandeses e os povos germânicos da Europa não faz tanto tempo assim comiam carne de cavalo crua, bebiam água em crânio de gente e alguns gostavam de morar em cima de árvores. O que causou a grande diferença ou o impacto foi a fé cristã e a reforma que mudou a história desses povos. A própria identidade alemã, que nunca existiu uma Alemanha, depende de Lutero. Lutero criou uma referência linguística que permitiu o surgimento do que é chamado de Hordóit, o alemão oficial. Lutero criou essa base que vai finalmente mais tarde na época do iluminismo, do Aufklärung, permitir não só uma construção de uma identidade alemã, mas também a famosa unidade a partir de Otto von Bismarck em 1870. Esse movimento calvinista tão celebrado em Genebra até hoje, aí com os reformadores que são celebrados ali na uma das praças mais importantes da cidade. Interessante. Aí vem a hora de começar a falar mal de nós mesmos para ver se a gente aprende alguma coisa. Amém, irmãos? Quem foi abençoado levante a mão, vamos lá. Esse mundo protestante que rompe com esse edifício aristotélico elitista centralizado eclesiasticamente definido começa a ter dificuldades internas. Por quê? Porque agora todo mundo tem a Bíblia na mão e começa a ler. E aí eles leem e começam a entender coisas diferentes. E nessa época existe uma discussão sobre qual é o papel do divino do humano na construção da realidade. Por isso vai surgir a famosa controvérsia que é bem antiga acho que tem gente que não saiu desse século ainda entre calvinistas e arminianos. Eu estou descobrindo que alguns arminianos foram predestinados para serem arminianos e alguns calvinistas escolheram ser calvinistas com toda determinação e arbítrio. E aí surge Jacob Armínio e há uma discussão interna que vai trazer essa famosa distinção e isso é importante para a nossa reflexão por isso estou trazendo o assunto à tona onde o calvinismo constrói a sua famosa tulipe. E aqui não tem jeito a gente precisa citar coisa em inglês só que tivemos aí um talvez um desencaixa e eu vou tentar suprir parte das coisas vocês veem com os olhos e o outro com os olhos da fé porque o nosso seminário é bem espiritual aqui. fala-se da total depravação do ser humano a eleição de Deus incondicional o ser humano não participa em nada a expiação ela é limitada Cristo teria morrido só pelos eleitos que serão salvos a graça de Deus não pode ser resistida e os santos vão perseverar até o fim ou seja a bola toda está do lado divino. Do ponto de vista do arminianismo isso foi completamente impossível de ser aceito porque diz não é possível o ser humano não pode funcionar de maneira que nos parece tão determinista então eles definiram que o caminho é outro existe livre-arbítrio existe uma eleição condicional uma expiação universal uma graça que pode ser resistida e é possível cair da graça esse desencontro marcou boa parte da história da igreja na Europa da igreja reformada os caminhos divididos marcou a América do Norte e tem marcado muitas vezes de maneira não muito salubre a realidade brasileira e o que que é tão valioso aqui uma vez que a gente aprende com a reforma a gente vai ter que aprender com os desdobramentos do caminho que a reforma toma e como isso atinge a esfera da educação porque ao mesmo tempo em que nós temos a responsabilidade de trabalhar na direção de uma unidade de uma verdade de uma referência nítida que é o evangelho a gente vai entender que dentro dessa realidade existe variedade e diversidade de opiniões e se a gente não puder trabalhar esses dois elementos com sabedoria a nossa situação enquanto educadores estará em dificuldades e o pessoal que achou que a reforma estava pouco pegou mais forte alguns estudiosos Menosimus os anabatistas Münzen Karlstadt e outros caminharam na direção para ver a efervescência mais ou menos o que a gente está vendo aqui hoje gente sentiu a fragilidade e a insuficiência e o perigo de uma educação secular permissiva humanista antibíblica e começou a construir em tudo quanto é lugar de repente todo mundo se encontra e agora a gente precisa dialogar e interagir os reformadores cada um começou o seu projeto o problema não é as nossas denominações o problema é que hoje cada indivíduo tem pelo menos três denominações vivendo dentro dele onde há dois evangélicos reunidos há pelo menos sete opiniões diferentes e assim a gente tem um mapa de toda essa caminhada perceba desde o norte da Itália Suíça lá na França em vários lugares da Alemanha e na Holanda quase que ao mesmo tempo esses reformadores radicais que fizeram coisas muito valiosas e algumas que digamos assim passou do ponto referência especial lembrando de Menosimus o pai dos Menonitas que começam a dizer esses reformadores tiraram sua poeira da igreja católica a gente precisa resolver esse negócio de maneira mais significativa esses grupos tiveram muito mais força na América do Norte e digamos assim nas Américas de modo geral então em 1527 surge uma confissão de fé dessa chamada união fraternal mais tarde a gente vai ter uma intensa perseguição inclusive é importante saber que houve perseguição de protestantes a outros protestantes o que é lamentável e que precisa nos ensinar houve extremismos como por exemplo o que acontece com Minster onde se dizia que o mundo acabou e as pessoas fundaram uma espécie de reino fechado onde ninguém poderia entrar e talvez o empreendimento que teve mais impacto e desdobramento foi exatamente o de Menosimus os anabatistas tentaram caminhar numa direção de voltar ao ideal da igreja primitiva separar igreja e estado que é uma discussão que a gente precisa considerar o batismo só de gente consciente a ideia de afastamento do mundo e uma fraternidade e igualdade quase absoluta e uma total vida pacifista e por isso desenvolveram vidas comunitárias em colônias agrícolas depois de toda essa situação alguns dizem que os gregos tentaram fazer do evangelho uma grande filosofia os romanos tentaram fazer dele um grande sistema de controle do mundo os alemães tentaram fazer uma grande obra de especulação filosófica os americanos fizeram dele um grande negócio e os brasileiros estão tentando fazer dele uma grande bagunça então vamos ver o que acontece é bom a gente entender esse cenário observem só o nosso mundo protestante reformado ele se desdobrou mais ou menos se a gente pode dizer assim nessa variedade de tradições que tem a referência da reforma como unidade e toda a sua discussão e é importante ver como é que isso funciona no eixo da história a tradição reformada inicial tem um perfil digamos assim um pouco mais ligado a calvínio e lutero então os luteranos calvinistas presbiterianos reformados e alguns batistas entraram nessa sintonia a reação a reação diferente ligada a realidade do mundo em que estavam vivendo surge a tradição arminiana que vai ter desdobramento metodistas wesleyanos os chamados batistas do livre-arbítrio renovados pentecostais e nazarendos e isso tudo gerou um questionamento forte e a gente até de certa forma muitos que tem tentado pensar em educação cristã às vezes vão ver materiais que você diz espera aí será que isso aqui é cristão mesmo será que isso aqui é evangélico porque surgiu uma tradição liberal liberal no sentido de negação da escritura da sua autoridade de milagres uma série de coisas essa tradição ficou muito forte na Europa nos Estados Unidos e gerou uma tradição oposta radical extrema que foi a tradição ultraconservadora muitas vezes chamada de muito fundamentalista que é a tradição que se negava a raciocinar entendendo que a relação com Deus nunca passará pelo uso do bom senso e da razão no meio dessa confusão e do cansaço da razão surge o pessoal que diz chega de pensar vamos orar vamos pedir para o fogo descer e aí a tradição carismática surge com força no século XX e boa parte da igreja evangélica mundial hoje ou é pentecostal ou mais do que pentecostal ou pelo menos levemente apimentada cria-se uma grande vitamina mista põe tudo no liquidificador a vitamina está servida e nós temos hoje graças a Deus uma tradição evangelical celebrada desde o meio dos anos 70 quando a gente tem aí as iniciativas de Lausanne que reúne aquilo que nos une essencialmente e coloca distinções menores de outro lado e agora a coisa está complicada a coisa está difícil não sei se eu deveria mencionar isso aqui que é uma questão muito erudita e técnica tem uma música sertaneja que diz que a coisa está feia a coisa está preta quem não está com Deus está na unha do capeta como o negócio é muito sério a gente de fato tem que pensar no mundo que nós vivemos é um mundo pós-humanista um mundo pós quase que pós-existencialista um mundo pós-moderno o mundo da modernidade líquida se quisermos pensar em Zygmunt Bauman ou outros estudiosos onde essa indefinição esse meus queridos a coisa é difícil para a gente compreender é duro no coração e é digno de oração um milhão de pessoas se matam no mundo por ano estamos assustados com 500 mil assassinatos por ano dos quais o Brasil responde por 10 11% mas o número de suicídio é maior é o dobro disso é uma geração sem esperança é uma geração atingida pelas drogas e pelos psicotrópicos de todo tipo que levam a uma alienação é uma geração em que as pessoas se relacionam quase que só eletronicamente é uma geração narcisista é uma geração maluca socorro pare o mundo que eu quero descer foi uma frase sábia que eu ouvi do muro um dia desse é complicado esse mundo pós-moderno é um mundo que a gente já começou a se criar uma espécie de igreja que interage com esse mundo pós-moderno mas isso ainda não se definiu é uma dificuldade a gente precisa pensar e refletir sobre isso diante desse cenário vamos ao que nos interessa mais o que de fato na sua essência toda a realidade da reforma tem como recuperação da escritura que se torna nosso ponto de partida para a construção de uma cosmovisão cristã uma cosmovisão em sintonia com o movimento da reforma e com a escritura sagrada primeiro sola escritura a bíblia é a palavra de deus e a referência para nós segundo a relação com deus não se dá por meio de obras e não se dá por meio de uma intermediação de uma instituição não se dá por meio de rituais de sacrifícios de qualquer outra coisa porque somos salvos pela graça e pela fé sola gracia e sola fide são referências que marcam a reforma nos seus 500 anos celebrados solos cristos não é sola eclésia não é sola a qualquer outra referência do imaginário religioso somente cristo é o caminho para deus e somente a deus toda glória só lhe deu glória e nesse ambiente uma das dos desdobramentos eu diria o desdobramento mais significativo dos solos da reforma no contexto medieval que vai impactar a perspectiva que temos sobre educação vai ser a famosa referência que é o sacerdócio universal dos crentes diferente aí que nós temos que entender bem preste atenção no mundo antigo toda opressão ela é justificada teologicamente veja que a a gente vê uma frase tão inocente na bíblia que os egípcios consideram uma abominação final de gênesis diz os pastores de rebanhos porque os hebreus fazem isso no mundo antigo as grandes civilizações opressoras elas se caracterizaram pelo cultivo extensivo da agricultura no qual a maior parte da população era escrava ninguém era ninguém mundo romano 60% da população é escrava no egito a vida de uma pessoa comum é trabalhar a vida toda para construir um caixão de pedra gigante mais conhecido como pirâmide para colocar ali o faraó que na verdade é uma divindade por que é tão importante na décima praga que morra o primogênito do egito porque o primogênito não é o primogênito ele é um deus ele é o deus mais importante na prática no egito então nesse sentido existe uma visão teocrática uma perspectiva religiosa que legitima a opressão e a destruição das pessoas o mundo da mesopotâmia assim todo mundo antigo que deixa sua glória e celebração assim em israel é diferente é diferente por que? porque em israel é interessante você já parou para pensar nisso todos os grandes homens de deus chamados para fazer a história são pastores e rebanhos começa com abel que é o que marca a distinção da linhagem que vai chegar na linhagem da ação divina através da história depois você vê moisés depois você vê davi você vê pessoas como amos e se chega no novo testamento os pastores são substituídos por pastores de água que são os pescadores quem são essas pessoas? é gente que não domina sobre ninguém e nem é dominado por ninguém é gente que tem liberdade de ação e que confia em deus para os cotidianos do seu trabalho nesse sentido o mundo bíblico representa uma grande libertação da opressão antiga quando todas as pessoas são vistas como iguais diante de deus porque todo mundo é criado a imagem e semelhança de deus e quando a bíblia diz que deus é o senhor quer dizer que ninguém mais é nem faraó nem ninguém nem rei nenhum só o senhor é deus por isso na bíblia se cria uma cultura que na verdade apesar do nosso ensino querer atribuir a grécia a grécia antiga a democracia na verdade atingia 10% das pessoas é só o cidadão que faz parte na verdade de uma espécie de oligarquia mas nunca ela foi efetiva no antigo testamento você vê as filhas de zelofeade reclamando para moisés sobre o seu direito e a bíblia diz e pareceu bem ao senhor o que elas solicitaram onde você vai ver isso no mundo antigo não existe por isso se todo mundo está numa condição igual se só deus reina sobre todos isso quer dizer que todos merecem uma caminhada na mesma direção de igualdade e de bênção e de desenvolvimento do seu potencial por isso a reforma bebendo da água bíblica que já a tradição judaica bebia inclusive partilhou efetivamente com muitos dos reformadores lutero vai ser uma pessoa voltada para a educação olha o pensamento desse homem do século XVI para cada florim dinheiro investido na guerra cem deveriam ser investidos na educação amém pessoal portanto a cabeça de lutero é a cabeça que afirma que quando a escola progrede tudo progrede isso não é invenção dos franceses do século XVII XVIII isso já é convicção do ambiente reformado portanto o que vai acontecer as concepções da reforma vão a partir da sua relação com a bíblia produzir um fermento de perspectiva que vai ser a razão verdadeira dos desdobramentos na direção de uma educação primeira coisa significativa na reforma a gente vê o nascimento do indivíduo o indivíduo toma a sua decisão é necessário que cada um crê em Cristo a sua bem-aventurança não depende de você estar dentro da igreja que é a guardiã da espiritualidade mundial a sua bem-aventurança não depende de você ter nascido numa tradição depende sim de eu crer em Cristo então o indivíduo toma posse ele passa a fazer a ter uma abençoada autonomia está certo que esse caminho também vai de certa forma ter espaço no renascimento italiano vai ter espaço no racionalismo de René Descartes o famoso cogito ergo sum que é um pouquinho posterior até porque Descartes vai viver de 1596 a 1650 mas o indivíduo surge nesse ambiente e há uma potencialização do indivíduo a partir da perspectiva em que ele entende que a maior responsabilidade dele perante a sua realidade que é a sua situação de Deus a sua salvação precisa ser tomada por ele mesmo e não por outra pessoa ou por uma instituição ou qualquer coisa do tipo isso quer dizer que agora se o indivíduo está liberto enquanto indivíduo existe uma coisa nova chamada livre exame as pessoas podem ler eu acho que tem um problema tão sério no nosso mundo de hoje evangélico e talvez ainda não está suficientemente liberto de algumas coisas por exemplo as pessoas que recebem nomes usados nas igrejas que representam a nossa função no corpo de Cristo parecem perante os outros como se fossem pessoas mais importantes eu me lembro que eu cheguei no lugar uma vez o cara cheia vai me cumprimentar e ele cumprimentou normalmente bom dia tudo bem como é que vai aí alguém falou esse aqui é o pastor saião ele voltou e cumprimentou de novo que a primeira vez não valeu e aí ele impostou a voz começou a cumprimentar em evangeliqueza graça e o pastor não pode rir dos outros e eu olhando para ele ali pedindo o senhor tem misericórdia da nossa vida nesta manhã e foi muito interessante mas existe uma espécie de hierarquismo desnecessário porque todo mundo tem responsabilidade liberdade e condição de examinar e avaliar e fazer isso por suas próprias pernas sem depender de um santo sacramento que resolva a sua vida a escritura a escritura vai ser uma referência fundamental porque preste atenção como isso é significativo porque a pergunta para nós é onde está a verdade onde está a referência e as respostas são várias as respostas que são dadas é a referência a verdade no mundo medieval está onde? está na instituição você quer saber qual é a resposta nem raciocine e nem abra livro nenhum especialmente os livros errados como diria Humberto Eco no nome da Rosa você pergunte para a instituição que ela vai dar a resposta para você ela tem a referência ou a proposta que vai surgir no século 16 na Europa já racionalista olha não existe autoridade não existe referência na instituição toda a verdade está na sua razão a razão dá conta da realidade e responde a tudo então esse movimento racionalista iluminista secular se desenvolve na história do pensamento ocidental ou no mundo de hoje quando o racionalismo se corroeu a si mesmo e perdeu-se as esperanças desde os movimentos anti-razão que surgiram no ocidente e se diz olha a verdade não está em lugar nenhum como dizia Michel Foucault Lemoy de Lechuse dizendo que todo discurso é um ato de violência porque ninguém nunca fala com ninguém para comunicar nada mas para dominar a pessoa ninguém tem acesso a nenhuma verdade portanto o que resta é uma espécie de trogloditas educados discutindo quem é que vai ter a clava maior é um mundo louco é um mundo vazio quando o mundo não tem referência onde surge a verdade tem dois caminhos consenso social consenso estabelecido ou então uma determinação definida e hoje a verdade está onde na telinha a verdade está na mídia a verdade está na referência que aparece onde as pessoas jamais não raciocinam não discutem elas simplesmente seguem de maneira irrefletida e quase simplesmente intuitiva a escritura a bíblia apresenta uma outra proposta a verdade está na palavra de Deus essa verdade agora é referência portanto esse mundo tem duas coisas interessantes uma referência uma direção um elemento objetivo e ao mesmo tempo a participação do indivíduo intérprete por isso a escritura vai abrir o caminho para que? para a verdadeira visão democrática todo lugar onde a escritura reinou onde o pensamento reformado evangélico protestante teve espaço a liberdade de direitos é maior as pessoas colocam as suas opiniões a multiplicação da literatura se estabelece surge o crescimento de todas as áreas porque a ideia é que ninguém pode estar acima dos outros tentando ter um domínio divino porque a verdade não está na instituição nem na pessoa está na escritura e a escritura está aberta todo mundo pode ler todo mundo pode pensar todo mundo pode questionar todo mundo pode apresentar uma perspectiva com base naquilo já que assim qual é a grande questão se nós temos a referência que está à nossa disposição que foi nos dada em palavra escrita é necessário que todo mundo leia e tenha acesso a essa palavra escrita qual é o problema do mundo medieval mundo medieval a educação é perigosa ela tem que estar na santa instituição quem que merece educação somente o clero que tipo de educação voltada para as referências da manutenção do jeito de ser da própria comunidade da fé dessa comunidade específica e os demais os demais estão fora é uma educação de uma língua que ninguém entende e fala que é latim é uma educação que envolve o pensamento antigo ela é preteritófila na sua maneira de agir ela representa uma reedição do mundo aristotélico em forma medieval especialmente de tomás de aquino agora o caminho é completamente na outra direção a gente tem aí o triunfo da visão que tem a ver com o sacerdócio universal de todos os que creem então meus queridos o que que acontece a maneira de enxergar a realidade do mundo da reforma é uma maneira que constrói porque quando alguém crê pela fé e pela graça esse indivíduo está potencializado a conquistar o mundo quando alguém entende que a verdade está na escritura ela caminha na direção dessa educação é impressionante até hoje a gente não sabe disso milhares de pessoas dezenas centenas de povos na África na Ásia nas Américas hoje estão tendo a sua escrita e a identificação da sua referência de cultura a partir de gente que tem o objetivo de fazer com que eles recebam a Bíblia no seu próprio idioma eu fiquei impressionado a ver que tribos antigas da América do Norte que nem existem mais hoje tiveram o Novo Testamento traduzido porque imediatamente independente das discussões colonialistas e outras econômicas que tinham outros desdobramentos sem interesse gente voltada para o interesse da apresentação da palavra de Deus rapidamente ensinaram alfabetizaram e fizeram com que essas culturas ágrafas tivessem um acesso diferenciado vale aqui citar a famosa palavra do Jorge Luis Borges grande literato argentino citando um filósofo Oswald Spengler que diz que quando a palavra divina entra no cenário da história e ela é uma palavra que permanece constantemente os antigos resolveram escrevê-la guardá-la como palavra que deixou de ser uma palavra que se perde no tempo uma palavra que não tem referência de continuidade a palavra passou a ser perene e por causa dessa relação a literatura nasce com essa força de elemento sacro e esse elemento sacro é que causa esse desdobramento na opinião do filósofo por isso o que nós temos? nós temos um universo promissor de educação vale aqui fechar nossa reflexão mostrando a relação muitas vezes apresentada sobre protestantismo e educação protestantismo com a liberdade do indivíduo com a confiança da fé em Cristo e em Deus parte para a missão e portanto uma das suas missões maiores é a tradução das escrituras o que que acontece na Europa do século XVI é Bíblia sendo colocada na linguagem comum do povo em toda parte em todos os lugares é muito impressionante como a gente vê a multiplicação desse acesso ao conhecimento graças a Deus com a invenção da imprensa isso se torna algo incontrolável a divulgação das escrituras que leva ao estudo das escrituras e esse estudo traz reflexão questionamento e demanda por aprendizado impressionante que Melanchthon vai desenvolver um sistema de ensino já que a preocupação de Lutero era que o ensino atingisse as pessoas comuns não só gente da elite incluísse as mulheres também e que fosse um ensino que incluísse elementos ligados à vida prática e não uma mera abstração filosófica em relação à realidade sem pensar na realidade do cotidiano essa demanda por aprendizado acontece isso gera criação de escolas que dá uma cultura de educação essa cultura de educação promove o que? uma revolução industrial e desenvolvimento das nações e terminando e graças a Deus pela liberdade e pela santa controvérsia por quê? porque quando eu permito que alguém discorde de mim quando a gente permite o debate das ideias é possível ter progresso é possível ter ciência é possível acertar é possível ir mais longe de maneira absolutamente eficiente por isso na história humana recente o único movimento que realmente produziu sociedade melhor sociedade mais igualitária cultura efetiva prolífica cheia de prosperidade e bem estar efetivo foi o movimento que herdou o legado que vem da escritura sagrada do movimento protestante evangelho Deus abençoe a nossa vida Deus abençoe o nosso Brasil Deus abençoe o seu trabalho como educador cristão ou seja determinado o Brasil o sino ou seja o Brasil a sua vida ou seja ou seja ou seja ou seja ou seja ou seja